bom dia a todos vou mostrar pra vocês aqui uma excelente opção tá entrando agora pra gente aqui uma casa de alto padrão no condomínio rio mar na barra da tijuca é com excelente detalhes em acabamento vou fazer um vídeo aqui pra vocês acompanharem os detalhes da casa sauna com suíte minal saída direto pra piscina muitos detalhes aqui envelopado em madeira as paredes o que está sendo colocado hoje nas casas modernas né contemporâneas aqui tem uma parte gourmet excelente boca de sala muito espaçosa um salão enorme e nós temos a cozinha americana um lavabo que é direita a cozinha muito ampla rebaixamento toda a preparação para ar condicionado e split os pisos são acetinados um custo chico um e Obrigado.